Vaqueiro E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei catar e quase toda mulherada Procurei novo amor É que nada deu certo, eu acho que levei zero O louco do quem falou É zero, boy! E cajueiro não dá coco, buqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, buqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei catar e quase toda mulherada Procurei novo amor É que nada deu certo, eu acho que levei zero O louco do quem falou É zero, boy! E cajueiro não dá coco, buqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, buqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão